Meia entrada pra shows e cinema? Sim, temos. Viagem bacana mais em conta? Uhum, também temos. Descontos em restaurantes? Pois é, temos sim, senhor. Aplicativo do clube? Sim, temos. Baixe o aplicativo do clube O Popular e aproveite os descontos incríveis. É super fácil de navegar e resgatar os benefícios. Ser sócio do clube é uma vantagem exclusiva dos assinantes de O Popular. Ah, e não custa lembrar. O valor da assinatura volta em benefícios pra você. Vem pro clube! Vem pro clube!